O que a gente tá falando? Meu, até me perdi agora. Maíra Cardi... Mas vamos ver a foto do Primo Rico. Primo Rico sendo expulso da igreja. Tem mais da notícia. O negócio de bagulho aqui é sério. Quero ver esse cara passando fome. Que isso? Thiago Negro é cortado de congresso gospel por pastor após assumir namoro com Maíra Cardi. Mas queimado que churrasco. Foi o cara da igreja que falou isso. Queimado que churrasco. Caralho, falaram que apareceu. Isso é do extra, tá gente? Deixando bem claro que essa notícia... Não é a gente. Não foi a gente que falou isso. Mas é muito bom alguém na igreja falar isso, sabe? Esse aí tá mais queimado que churrasco. Sai fora. Liberta Brasil não parece muito evangélico. Parece o filme novo da Marvel. Caralho, ligou 3K no meio, hein? Embaixo do Punisher. Caralho, brincadeira aqui. Não, mas é o... É o cara do pauzão. Kid Bengala? Kid Bengala de cima. Caralho, caralho. Pô, essa galera... Mais conquista da igreja. É de mafia ali embaixo. Caralho, o Kevin Harris já. Kevin Harris. O meu coibou, né? O meu coibou, né? O meu coibou, né? O Homem-Aranha ali. O meu coibou é pica. E tem abrindo a galeria. Espera que não vá pra ver a galeria. É, pois é. Como assim? Não entendi quem que é mais queimado. O Tiago Nigro é mais queimado? Namorar a Maíra Cardi. Não, aparece que a reputação, segundo essa pessoa da Maíra Cardi, é bem queimada na galera evangélica. A Maíra Cardi. E aí a igreja resolveu se afastar do dele. Nossa, ela tá bonitinha. Mas ele fez isso pelo amor, cara. Ele fez pelo amor. Caralho, a igreja não quer mulheres fortes, bombadas. Exatamente. Vocês não odeiam a Maíra Cardi, vocês odeiam as mulheres. Não, deixa... Cara, dá vontade de chegar pra esses caras. Mulheres negras. Eu li... Pretas no topo. Negras no topo. Eu li 2% da Bíblia, eu acho. Eu li uns 4... Tem coisa que faz. Eu li 14 páginas. Só o índice. Eu fico aqui toda semana e falo, pô, eu li o Bíblia. Eu li 14 páginas. Só o sumário. Eu li o bagulho do lado, não tinha nada. Então Deus falou, haja luz. Eu li isso, tá ligado? Mas o comecinho... Não, não é o comecinho, não. Na verdade é um... Tu não leu Gênesis, não? Li nada. Tudo no Gênesis. Leu Deuteronômios. Coríntios. Deuteronômios? Deuteronômios. Deuteronômios. Doutor Hormones. Paulo César Rô. Doutor Hormones, que é o doutor da Maíra Cardi. Desculpa. Aí eu tava falando... A primeira coisa que fala é que a Maria Madalena, ela era uma mulher que... Já tinha passado situações ali de sexo. Alguns falam que situação de sexo meio errada e outras que falam que ela realmente era uma prostituta. Meu Deus. Jesus ia atrás dessas pessoas pra ajudar essas pessoas. Ia prostituta, bandido, ladrão, drogado. Tá igual broxada, chama todo mundo aí. Caralho! Que isso? Eu sou o primo rico de dois litros. Mas é verdade, Jesus falava, cara, esses caras que precisam de salvação. Tá ligado? Então aí os caras pegam a Maíra Cardi e falam, você tá namorando uma... Sabe? E aí tipo... Sem vergonha. Uma sem vergonha e tal. Quer comparar Jesus com o primo rico, paizão? Vai ficar feio pra tu, paizão. Vai, vai. Ele não chegou aí nessa parte da Bíblia aí, peraão. Viricinho, não chegou aí nessa parte da Bíblia. O primo rico tem muito mais dinheiro que esse tal de Jesus aí. Olha aí, pior que é verdade. Tô todo pato ficando. Vendo Mandalorian. Agora conseguiu. Ele tá vendo o overwatch. Agora conseguiu. Conseguiu separar o superchefe. O joio do trium. Tu viu que o Nicolas Ferreira falou... O Nicolas Ferreira... Puxando esse gancho aí. O Nicolas Ferreira falou que ele só transou com a mulher uma vez na vida. Dá pra ver. Aí tá sentindo. Ele abre a boca e eu tenho certeza disso. Agora com homens. Aí ele falou assim... Aí ele falou assim... Eu vi um comentário disso, que era um cara falando assim... Eu também, pois sou gay. Vai ver esse comentário. Nicolas Ferreira... Queremos você aqui. Queremos você aqui. Aí se coloca o seu monato. Tem lugar aqui. Mas tem que vir de peruquinha e com uma calcinha rosa bem pequenininha. Cara, o que ele falou? Ele falou que homens que não são mulheres estão roubando o lugar das mulheres. É, mas... No dia das mulheres. Não, e ele falando um jeito assim... Não, porque de repente... Imagina você entra no seu banheiro e tem um homem fortão. É, o que acontece com ele? Agarrar ele. Agarrar ele. Aí ele fala... Ah, imagina, eu sou uma moça. De repente entra um cara muito forte. Ele falou assim... Tem de água na boca, né? Ele falou assim salivando. Quer ver uma foto do Vitor Ferreira de peruca? Do Vitor Ferreira. Vitor Ferreira? Vitor Ferreira. Eu não sabia nem que era o outro. Eu tava dando sorte de ver o outro primeiro. Olha aí. Você é... Pode não. Magal, você me sobrecarrega de função. Aqui. Entendeu? Tem muito cara que você tá... Eu tô aqui. Eu tô com dois celulares aqui fazendo um monte de coisa. Bebendo cerveja. Com a pinto. Entendeu? Tô com a pinto. Vai, ele teve que beber vai. Você não consegue... Olha aí, olha aí. Selecionei as imagens. Olha aí. Tá aí. Seu corpo suma. Caralho, já custa. É o churrasco. É o churrasco 31. É 31 porque é de BH. Aí, Vitor Ferreira, a gente também tem o nosso Nicolas Ferreira. Cara, agora sim. Porque... Qual o problema dele? Tá que tá ligatado pra caralho. Tá muito mal, cara. Que isso, irmão? Que isso, irmão? Esse cara aqui tá doido. Esse cara odeia a mulher, né? Ele transou. E lá? E aí? E aí? Caraca, é igualzinho a peruca. E aí? 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 Eu quero saber o que ele falou proibido, né, cara? O que ele falou proibido? Você quer fazer o quê? Você quer agora... Como explain? Não, você quer assumir... Você quer agora, tipo, assumir o lado que foi atingido? Olha pra mim, Vilicinho. Pô, tá bonito aí, cara. Vou fazer sensões. Vou fazer sensões. Vou fazer sensões. Vai de manezinho pra trás. Vai de manezinho pra trás. Totonho da lua. Acho que vai com um pouco. Ó, 20 reais. Será? Ali é saber, 20 reais pra pagar o show do Joe. Inclusive, coloca ele na vinheta. Representagem não importa. Pô, paga, paga então a animação. É, faz a animação. É o animador que eles começam a me seguir. Então, pede pra ele colocar de graça. Tu pedia agora, posso? Ó, tu vinha te comentar aqui, João Vitor? Magal, se eu te pagar uma breja, você para de tomar Campari? 5 reais. Não. Então, vai tomar mais Campari, é isso. Mais Campari. É bom morando. Mas tu achou dessa declaração do... Você vê essa declaração do Icruz Ferreira? É no Dia das Mulheres. Não, Magal, sabe o que eu vejo? É, churrasco 21, eu vejo. Ok, bom, bom, bom. Eu vejo, o que é mais? Aquela menina que foi falando da minha dança que a gente já falou sobre ela aqui. Ah, é a Senta com a Dani Senta. A Dani Senta com a ali. Aqui não tem xereca. Ah, aquela ali é doideira, irmão. Aqui não tem xereca. Eu nem procurei, apareceu pra mim. Aquela ali é doideira. Ela não tem. Não, ela tem. Mas é porque é bizarro. Não tem. Mas ela só usou... Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ela pegou uma vez no biquíni, vestiu ao contrário e falou, caralho, ficou maneiro. Como é que tu sabe? Falaram isso, falaram isso. A Valen falou isso. Eu acho que é isso. Só que eu não sei como é. Ah, ela falou... Não, porque a parte de trás fica dentro da nádega, né? A parte de trás aqui. Ah, e na frente tá tipo... Aí na frente é mais grosso pra segurar o triângulo lindo. Caralho, pode criar. Ah, ela acho que ela botou o contrário e falou, caralho, ficou maneiro, ficou pico. Quer dizer, posso falar que é minha musa? Quem? Doutora Cíntia Chagas. Quem? Tô brincando. Quem é Doutora Cíntia Chagas? Eu não sei o que, irmão. É a minha nutricionista, tá zoando. Meu Deus! É minha psicóloga. Minha terapia. O Magal acabou com... Tu tem um nutricionista com o maior barrigão de... O Magal come com carinho. Tu tá com a maior barriga de cadela velha. Não vem, não. Que isso! Fortinho. Se enxerga, irmão. Tu tem um sutiã de pelo. Ele tem o P-Drive de colar. Mas eu não falo... Que porra é essa, velho? Mas eu não falo... Que NG é essa? A minha nutricionista eu não exponho aqui. Esse pendrive que tem o endereço dele. Tem o NFT dele aí, pô. Se a gente quiser comprar na rua. É por isso que anda com esse pendrive. Aqui tá mais NFT. É, se alguém quiser. Você não entende em nada. Eu vou... Tá falando sério isso, velho? Isso aqui é uma hard wallet, cara. Ai, tomada no teu cu. Isso aqui é uma hard wallet, cara. Se eu sou o bandido, eu te encho de tiro, mulher. Você parece o Jacarebanguela se ele tivesse transado com mais de 20 garotas na vida dele. Mas 20 é mulher pra caralho, pô. Agora que chegou em mim, velho. 20 é mulher pra caralho. Que isso, tá doido. Essa formação chegou aqui, trabalhou, trabalhou, trabalhou e voltou. Eu acho bacilo tu ficar expondo a minha vida sexual, você dá 20 mais. É o Jacarebanguela. Por que o Jacarebanguela? O que o Jacarebanguela anda fazendo? Botou dente. Ele é um... Botou dente. Caralho, pô. A lente do... Caralho. Caralho. Qua, 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 qua. Qua, 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 qua. A qua, qua, qua? É a musiquinha que eu enfeitei. É a música da... Eu entendi. Cara, eu fiz o nome do Antônio. Eu lembro, meu irmão. Eu lembro, Corinthians. Qua, qua, qua. Qua, 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 qua. Cara, eu vi o nome do Antônio. Qua, 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 qua. Não, essa é Corinthians. Não, Corinthians veio pra... Mas é a música de circo. Tu acha que o Corinthians inventou essa música? Eu achei. Sim. Eu também. Então o Vasco inventou... O Ana Júlia. 20 foi muito. 20 é apelação. A camisa aberta até o umbigo é um pouco exagerada. Renato Toledo. Bani! 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 Que ela pode criticar meu decote? Ó, inclusive, estarei amanhã... Tem muito poucas moças aqui, cara. A gente não bode, mulher. A gente pode falar o que quiser. Se você é mulher gata, quer dizer, inteligente, com personalidade, amanhã estarei no Zap e o calote do Cid, 8 da noite, no canal do Cid Cidoso na Twitch. Pode ficar promovendo o próprio programinha aqui? Vou promover o tamanho. Calma. Calma. Você não precisa, porque você trabalha na casa da TV. Iiii... Não, você é doido do Maurício e o... Olha, eu coloquei dois aqui, doutor. Tadinho. Quá, 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 quá. A gente tava molhando. Climão, né, galera? Engraçado que o Vinicim pediu pra não trazer um cara aqui. Eu nunca trouxe esse cara aqui. Vamos lavar roupa suja, viu? Bora cada um trazer um que ninguém gosta. Agora é legal, né? Agora que você tá no casamento. Eu vou trazer o blusão aqui, vocês vão se ver. Vem! Vem! Desculpa, baga. Eu me rendo. Eu me rendo igual à vontade. Acho bom vocês se acertarem aí, porque senão vai ser blusão sentado aqui, ó. Não, eu não quero... O Cid, ó. O Cid já chamou quantas vezes o Cid pro Bruxado? Nossa. O Cid, o moleque, a gente na mesa do bar, ele fugiu muito. Fugiu. Ou pro Bruxado, ele falou, caramba, tá bonito aqui. Vamos no Bruxado, Cid. Sentiu o Bolsonaro, hein? E o Fred Micasso. Vai chover muito, né? Ih, semana passada eu tava no Major da Tailândia, vocês tinham que ver. Tchau, tchau.